Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo em oferecimento da Jedion Games Vamos aqui definir o destino para a gente continuar A gente tem que voltar para a torre, então bora lá Bom pessoal, eu peguei algumas coisas lá, vou aproveitar e ver se tem ferro de relíquia Não está demorando para carregar Ferro de relíquia, tenho 13 Um bom das DLCs é que os itens exóticos ficam um pouco mais fáceis de tonar E é 16, só tenho 13 Já vamos Coisar os engramas aqui também Um fragmento de luz, pelo menos uma coisa boa veio E agora a gente vai falar com a Ernest de novo Eris, Eris Vamos ver para onde ela vai nos mandar E o que ela vai nos dar pelo contrato também, né? Ídolo de cera negra Aham, melhor não ter dado nada Então vamos voltar para a órbita Aqui no Defender Destino, vamos ver Terra de novo Um pouco mais abaixo agora Cerco da Mente Bélica Rasputin é a última Mente Bélica existente Elas foram os maiores sistemas de defesa já inventados Uma rede massiva de satélites e armamentos do Apocalipse Construída para proteger a humanidade O exército de Groth está se reunindo perto de um dos abrigos escondidos de Rasputin Não podemos deixar que a comédia estrua-o Então bora lá Eu e minha mira de merda Agora não sei se é eu que atravesso a tiazinha Ou a tiazinha que me atravessa falando, né? Nossa, esse meu negócio está uma porcaria Vou pegar aqui, ó O pessoal deu uma cortada aí no percurso, né? Para não ficar um pouco Cansativo demais E aqui é onde a gente tem que ir O problema é onde está apontando Se for só esses bichinhos aqui, nós resolve, né? Nossa A hora de tiro já A hora de correr que nem uma mocinha Vem, capitão ali Vem, capitão Vem, capitão Vai ser bundão Nossa, já morreu Agora, 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 agora Nossa, eu lembro Também quando não tinha DLC que você vinha aqui Onde tinha um fantasma Maluco Aqui, ó Tinha dois caras que você não conseguia passar E o fantasma estava aqui, ó Sem condições Se for eles Que a gente vai ter que matar Agora, eu acho que eu tenho que Ah, tá Você atirava Você podia estar o level que você tivesse A arma que você tivesse Atirava nos caras Da Bimune Falava Eu achava que os caras eram level 50 A colmeia Encontrou um jeito de entrar Ai Nossa, Camperandinha Camperandinha Como é que eu vou matar Esses caras pelas costas São essas fotinhas Mas aí não era pelas costas Ele deu as costas depois Tudo Camperandinho Ah, não Isso aqui não Pelo amor de Deus Tudo menos 100g a vez Olha a cena Até upei minha paradinha Mata, mata, mata Eita, não Nossa Eu vou aprimorar minhas armas Tudo aqui Essa arma que eu tô jogando Já foi uma arma Que eu não faço ideia De como eu consegui Eu fui ver Ela já tava no personagem Nossa Que tinha aí Nossa Quando essa quebra de gelo Ficar no máximo Pra nem pensar O estrago que ela vai fazer Nossa Já vira atirando Encontre os controles Garanta que a colmeia Não destruiu o Rasputin Cadê, cadê Controles Aqui Só isso Tá bom Algo está errado Até parece Até parece Não tô nem Nenhum Vai Nossa Nossa Ômigo de novo Pô, cara Dá um tempo Ah, é dela É uma feiticeira Calma, gente Não tá falando Essa hora Tá Cadê Oxe Tá atrás do vidro Aí não vale Por que lado Vão atacar Nossa Eu empolgadão Atirando Achando que era Que era nela Que eu tava atirando Ah, se não morreu Cadê ela? Onde está Zona Eu tô escondido Olha lá Infeliz Ué É ela ali Quem que tá ali? Totalmente confuso Agora Tudo aí pra mim Carrega Carrega E dá um tirinho Lá no meio Que que eu faço Meu Deus Ah, isso não é hora De recarrega Ah, isso não é hora Ai, tá Nossa Não, não pode Não pode morrer aqui não Vai, 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 vai Nossa Nadar Nadar Morrendo na praia Sem condição Tá Minha praia Nossa E munição Paga Nossa Senhora Cadê? Cadê a outra? Ali é o migu Tem mais um Ali Beleza Só abrindo aprimoramento Essas arminhas Minha boca E atrás de munição Quem falta agora? Eita Nossa Eu tinha que perguntar Eu achei que ele tava carregando Toma Toma Opa Aqui não pode passar Sumiram Isso é um bom sinal Pregulação Muito bem, guardiã Rasputin está a salvo Mas o exército de Crota é mais poderoso do que eu pensei Não podemos descansar Agora é hora de impedi-los de despertar a alma de Crota Bom galera, é isso Cerco da mente bélica concluída Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de avaliar aí Valeu E até o próximo E até o próximo E aí E aí E aí